O que é isso? O que é isso? E dando continuidade a esta série, hoje nós vamos dialogar sobre os reflexos da Revolução Islâmica do Irã após os 45 anos de sua realização. E a nossa convidada de hoje é a escritora, psicóloga, psicanalista e analista política, doutora Cláudia Rajá. Boa noite, doutora Cláudia. Seja bem-vinda. É uma satisfação ter a senhora conosco. Boa noite, Marcos. Boa noite à equipe de Elisela. É um prazer estar com vocês. É um prazer nosso, doutora Cláudia. Doutora Cláudia, inicialmente, eu gostaria que a senhora nos falasse qual a importância estratégica da Revolução Islâmica do Irã, no momento que ela foi realizada, em 1979, e os desdobramentos, né? Porque aquela região do Sudeste Asiático, que nós conhecemos como Oriente Médio, passava por um processo político bastante agitado. E a Revolução Islâmica foi o desdobramento de vários episódios na política do país persa, que havia sofrido um golpe militar e a deposição e prisão do primeiro-ministro nacionalista Mohamed Mossadegh. Qual a avaliação que a senhora faz, do ponto de vista histórico e geopolítico, para a vitória da Revolução Islâmica, em meio àquele contexto do Irã e da região? Primeiramente, eu quero parabenizar o Irã pelos 45 anos da Revolução. Foi uma revolução que abalou o mundo em 1979, com correntes que continuam a fazer e se sentir até hoje, décadas mais tarde. Vale a pena recordar os detalhes desses acontecimentos, que foi um divisor de águas, que redesenhou a ordem geopolítica de muitas maneiras. Os principais eventos que levaram à queda da dinastia Parleve e à ascensão da República Islâmica, eles vão começar em 1977, de janeiro a julho. Jornalistas, intelectuais, advogados e ativistas políticos publicam uma série de cartas abertas, criticando e acumulando sobre a acumulação de poder nas mãos do Chá. O Chá tinha um país maravilhoso na mão, uma população linda, e, na verdade, e um bem que era o petróleo, mas que não havia distribuição desse bem. Então, nós vamos ter este momento ali. Aconteceu um festival de poesias, que por dez noites foi organizado pela Associação de Escritores Iranianos, no Instituto Goethe de Teherã, que atraiu milhares de participantes para palestras criticando o governo, nesse momento. E acontece que, neste mesmo ano, em 1977, acontece a morte de Mustafa Khomeini, o filho mais velho do clérigo exilado, que morre por causas desconhecidas, com 47 anos de idade, em Najaf. E este ato, esse possível assassinato, essa morte, incendeu o Irã. Incendeu o Irã, porque eles já não aguentavam mais tudo o que vinha acontecendo naquele momento, naquele país. E era importante que se fizessem mudanças. E essas mudanças, elas poderiam vir, sim, a partir do exterior, porque Khomeini estava no exterior. Naquele momento, a Casa Branca considerava ainda o chá, a peça-chave, e ela recebia o chá em Washington. E em Washington, em frente à Casa Branca, houve manifestações, e muitas, que foram todas elas bloqueadas com gás lacrimogêneo, e muita gente na rua desmaiando. Numa breve visita ao Irã, o presidente Jimmy Carter brinda o chá, dizendo que o Irã é uma ilha de estabilidade numa das áreas mais problemáticas do mundo. Ora, 78, 79, nós tínhamos um momento político muito difícil, onde no Iraque estava tendo uma mudança política, nós tínhamos uma mudança política também na Líbia, e nós tínhamos a consolidação do poder na mão do Assad na Síria. E nós tínhamos Israel ali perto, Israel querendo desmandar naquela região, e fazendo com que todos os países ao redor não tivessem mais exércitos. Então, a população estava incendiada, ela queria, queria uma revolução, e em 1978 começa o tumulto no Irã, 6 de janeiro. O jornal iraniano solta uma nota depreciando o Ruhollah Khomeini, e aí começam realmente as lutas dentro da rua. E as pessoas começam a sair no Bazar de Qom, onde são sediados os maiores seminários do Irã. Ele fecha para protestar contra a difamação do Khomeini. várias milhares de manifestantes vão sair às ruas, que atacam os símbolos da monarquia, as forças de segurança, matam pelo menos cinco pessoas nesse momento. E durante o luto dos 40 dias da morte do filho do Khomeini, na tradição xiita, as cerimônias de luto são realizadas em cidades de todo o Irã. E aí acontecem manifestações e morrem muitos manifestantes. um estudante manifestante é morto em Tabriz, provocando tumultos e mais violência. O ciclo de protestos continua e aí rompe uma revolução em 19 de agosto, com a morte de 477 irinianos que morrem em um incêndio deliberado no cinema Rex em Abadã. A oposição culpa a Savak. Depois da revolução, um islamista confessou e foi processado por incêndio criminoso. aí acontece a mudança de vários ministros nesse momento que o Shah tenta remediar de toda forma e o Khomeini tenta voltar, só que ele não consegue entrar no Irã e ele foi deportado de novo para Paris. dia 6 de novembro aumentam os protestos em Teherã e era um feriado religioso. Em seguida, você começa a perceber que os Estados Unidos já não queriam mais o Shah. Então, eles começavam a não querer mais e eles diziam assim, nós pessoalmente preferimos que o Shah se mantenha com um papel importante, mas essa é uma decisão do povo iraniano. Milhões de iranianos em dezembro protestam por todo o país exigindo a remoção do Shah e o regresso do Ayatollah. O Shah e sua família deixam o Irã e vão para o Egito aparentemente em férias e deixam o Bakhtiar tomando conta de tudo lá. Na verdade, eles não voltam. Em fevereiro vem o Komeini e nomeia Mehdi Bazargan como primeiro-ministro. E aí, se estabelece, na verdade, o Komeini já como novo governo. Você tem aí as forças armadas se declarando neutras e, ao mesmo tempo, o governo do Shah entrando em colapso. A embaixada dos Estados Unidos em Teirã é atacada por multidões 14 de fevereiro. E aí, depois, eles saem. Eles não conseguem fazer o que eles queriam fazer. Os iranianos, em 30, 31 de março, participam no referendo nacional sobre se o Irã deveria tornar-se uma república islâmica e recebeu quase um apoio unânime. 5 de maio, o corpo de guardas revolucionário islâmico é estabelecido por um decreto emitido pelo Komeini. E 3 de agosto, os iranianos votam eleições nacionais para a Assembleia de Peritos. E essa Assembleia de Peritos aprova projeto da nova Constituição. 22 de outubro, o Reza Parlef entra nos Estados Unidos para tratamento médico e Komeini condena os Estados Unidos por permitir a entrada do chá deposto no país. 4 de novembro, nós temos início a crise dos reféns. manifestantes estudantis invadem a Embaixada dos Estados Unidos e do Irã capturando seu pessoal como refém. Os líderes do governo provisório do Irã demitem-se em protesto e cedendo autoridade incontestada para o novo Estado a Komeini e ao Conselho Revolucionário. e o presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter envia emissários. Eles não são recebidos. Os Estados Unidos 14 de novembro, dez dias depois da entrada deles na Embaixada Americana em Teherã, 14 de novembro eles congelam todas as propriedades e interesses do governo do Irã e do Banco Central do Irã. 13 reféns primeiros são libertadas porque eram mulheres e crianças e não tinham absolutamente nada eram 13 mulheres afro-americanas no gesto unilateral iraniano. A nova Constituição do Irã foi aprovada em 13 de dezembro por esmagadora maioria no referendo popular que atraiu a participação de 75% do eleitorado. E 4 de dezembro o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova uma resolução apelando ao Irã para libertar os reféns. 15 de dezembro o Shah deixa os Estados Unidos e vai para o Panamá. 14 de março de 81 os iranianos votam nas eleições parlamentares de 80 os iranianos votam nas eleições parlamentares com o segundo turno realizado em maio e 7 de abril os Estados Unidos rompem formalmente relações diplomáticas com o Irã e tentam o resgate dos reféns da embaixada mas eles não conseguem e causam queda de um helicóptero e a morte de oito soldados norte-americanos. O secretário de Estado Cyrus Vance renuncia em 9 de julho as autoridades iranianas descobrem um plano golpista e iniciam um novo expurgo dos militares e o Shah Muhammad Reza Parlef morre no Egito em 27 de julho os reféns continuam na embaixada num discurso o Shah Comeney descreve as condições prévias para um acordo entre Irã e Estados Unidos e para a libertação dos reféns. Isso foi 12 de setembro mas 22 de setembro como não poderia deixar de acontecer o Iraque invade o Irã dando início a um conflito de oito anos que resultou em centenas de milhares de vítimas de ambos os lados. Em 1981 20 de janeiro todos os reféns restantes dos Estados Unidos são libertados após 444 dias depois que Teirã e Washington concluíram os acordos de Argel. O acordo descongelativo dos iranianos levanta outras sanções dos Estados Unidos e o Irã e estabelece um tribunal para julgar milhares de milhões de dólares de reclamações financeiras entre os dois países. Aí o que eu tenho para te dizer Marcos eu tenho para te dizer que foram dados o dinheiro foi libertado o dinheiro dos iranianos e da república islâmica do Irã só que foi aberta a nova frente de guerra como não podia deixar de acontecer. Você veja logo depois o discurso do Comeine colocando as condições dele que seriam aceitas pelos Estados Unidos dez dias depois começa a guerra com o Iraque. O que significa? Não pode haver paz. Ah, vocês querem fazer um país bonitinho de vocês nacionalista iraniano petróleo para o povo um exército forte livre o mercado interno bom produtivo e sua população está feliz está estudando isso é impossível para qualquer país que se oponha ao império americano. e se imponha também ao correlogionário Israel. Portanto se abre uma guerra que apesar de que essa guerra tinha um acordo de 75 que também se chama acordo de Argel entre o Iraque e o Irã só que o Iraque foi instigado pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita para lançar essa guerra. Ele tinha realmente um acerto de contas com o Irã porque ele queria na verdade os dois lados do Shatlarab e ele não conseguia ele tinha um lado que era o dele e ele queria também um lado iraniano e isso é típico de instigar o outro a fazer a guerra por quê? Porque não podia haver sossego para o Irã porque o Irã veio por justiça ele veio por liberdade ele veio como ele veio para o progresso ele veio para instalar um país que pudesse se sustentar sobre suas próprias pernas. Ele disse claramente durante a Guerra Fria eu não quero nem o Oriente nem o Ocidente eu quero a República Islâmica do Irã eu quero o Irã para os iranianos os iranianos soberanos eu quero um Irã soberano desenvolvimentista e rico que pudesse fazer com que a sua população fosse uma população mais sadia mais progressiva mais progressista mais feliz e com desenvolvimento que realmente hoje o Irã conseguiu alcançar depois de 45 dias 45 anos Pois é o imperialismo não quer ver nenhum país bem quem consegue desenvolver suas capacidades são atingidos de alguma maneira o Irã fez a revolução era um país permanentemente espoliado pelos Estados Unidos pela Europa especialmente pelo Império Britânico depois da revolução veio a rebordosa eles tentaram e continuam até hoje não é doutora Flore? Sim doutora Clodo uma outra questão que eu gostaria de dialogar com a senhora é que a senhora analisa escreve sobre o que acontece na política do sudeste asiático ou do Oriente Médio e hoje nós estamos observando que há um momento de grande tensão escalada nesta região ali principalmente Palestina Líbano Síria Iraque Iêmen e naturalmente o Irã passa a ser envolvido nessa escalada de tensões uma situação que é em decorrência como a senhora bem falou dos planos neocolonialistas dos Estados Unidos da Inglaterra de Israel e de outros atores regionais que se associam a essa gangue criminosa e a República Islâmica do Irã tem se colocado sempre ao lado e apoiado os países vítimas desta escalada e como eu mencionei principalmente hoje a guerra em Gaza os ataques permanentes de muitos anos já contra a Síria através dessa organização criminosa e terrorista que eles criaram chamado Estado Islâmico que nem é Estado nem é Islâmico no Líbano que tem uma situação de muita tensão na fronteira sul do Líbano com o norte da Palestina ocupada e o Iêmen que enfrentou 10 anos de guerra com a Árabe Saudita mas que hoje se coloca honrosamente em defesa do povo de Gaza então eu queria que a senhora avaliasse para a nossa audiência o apoio iraniano a esses países e povos que lutam por sua soberania Veja Marcos sem dúvida o Irã viveu uma experiência rica porque ele se apoiou sobre suas próprias pernas ele começou a trazer o petróleo como uma renda básica para o Irã e fez com que o país crescesse na medida que ele foi crescendo e desenvolvendo sua capacidade bélica sua capacidade industrial sua capacidade de produção e principalmente dando a educação à sua população ele começou a olhar o seu entorno e viu que não adiantava só ele estar bem para ele estar bem ele precisa ter parceiros bem e fortes e o seu entorno precisava estar bem se você for analisar as guerras do Iraque vizinho do Irã você vê que o Saddam Hussein eu acho que assume em 79 se não me engano em seguida em 80 no comecinho de 81 começa a guerra com o Irã instigado pelos Estados Unidos termina a guerra com o Irã né por uma conciliação do Irã exatamente junto com o Iraque e começa uma guerra em 91 dos Estados Unidos porque eles instigam a embaixadora americana em Bagdad instiga o Saddam Hussein a invadir o Kuwait então na verdade eles não tiveram um tempo livre nem para se desenvolver e mesmo assim o Saddam Hussein fez bastante coisa posso não gostar de muita coisa dele mas ele estava pensando na verdade bem do povo dele em seguida teve a guerra de 91 depois de 2003 e guerras mentirosas com justificativas mentirosas então aquela região ela não poderia na verdade nunca ter a paz e o Irã daquele jeito não poderia ter vizinhos em paz ele precisava que seus vizinhos tivessem paz para ele consolidar o seu próprio desenvolvimento nesse meio tempo depois da guerra do Iraque em seguida veio o que? veio a guerra da Síria e a guerra da Síria foi mortal foram 10 anos de guerra na Síria e foi necessário a intervenção do Irã do Hezbollah da Rússia graças ao Kassam Soleimani que Deus o tenha o grande líder que foi conversar com os russos e com os iranianos com os sírios nós conseguimos na verdade vencer as batalhas de Alepo em 2016 retreinar o exército sírio fazer com que os russos entrassem na guerra mas foi o Irã o parceiro que até hoje permanece permanece na Síria foi o Irã que ajudou e acreditou que esse parceiro que é a Síria ele precisa estar presente lá forte soberano um exército forte e tentando cuidar do seu próprio povo coisa que os Estados Unidos não entendem esse tipo de código eles não entendem o código deles é com a bota pisar sobre a cabeça das pessoas das populações existentes ou você faz exatamente como eles querem você dança de acordo com a música deles ou você não tem na verdade atuação política nenhuma você não tem uma presença você não existe com soberania você não existe com justeza você precisa ser servo deles escravo deles assinar o que eles quiserem que você assine você entende abrindo mão de todos os seus direitos sejam de terra sejam de soberania sejam de autonomia de autodeterminação que é o que eles estão fazendo hoje com os palestinos também então naquele momento o Irã percebeu todo esse perigo antes disso não nos esqueçamos como ele ajudou na guerra do Líbano que foi na verdade até um pouco concomitante em muitos momentos com a guerra dele com o Iraque ajudou na verdade de alguma forma no treinamento dos jovens do Hezbollah e em 2006 ele estava junto com o Hezbollah na luta dele contra Israel e foi a grande vitória que o Hezbollah conseguiu consolidar em 2006 primeiro em 2000 com a expulsão de Israel depois em 2006 isso tudo graças ao Irã graças a essa visão a longo prazo de que os 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 comandantes do Irã conseguem ver a longo prazo o que pode acontecer e como eles vão devagar e não ostensivamente né como se diz encomendo pelas beiradas conseguem na verdade atingir os objetivos de uma luta que é uma luta de uma pessoa pequena contra um monstro né porque são poucas armas são sem condições econômicas né e desenvolver e ter e nós hoje vivemos o Irã vive uma luta insana com propaganda maldosa contra o Irã contra o Hezbollah contra a Síria que é o eixo do mal né bem continuemos agora então o Irã ajudou a Síria o Irã conseguiu fazer alianças maravilhosas com o Iraque inclusive na guerra da Síria né e continua fazendo essas alianças as portas foram abertas pelo Hassan Suleimani Aboumur de Al Mohandis mas graças a Deus permanecem as relações muito boas que se devem na verdade a sabedoria do 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 Kamenei né que vem prosseguindo o trabalho do Komeini e toda a responsabilidade do governo iraniano que tá harmonioso junto com com esses poderes e aí a gente se volta para a Palestina que parecia adormecida que parecia esquecida que nunca mais talvez a gente tivesse que ouvir falar da Palestina que é o que queria Israel é o que queriam os países do Golfo é o que queriam os Estados Unidos e de repente a gente percebe que tem um trabalho sendo feito pelo Aziz Mokassam dentro de Gaza e acontece o 7 de outubro e o 7 de outubro foi uma alegria para todos nós não as consequências da morte dos civis palestinos mas sim o ato de bravura que aconteceu no 7 de outubro que mudou toda a página da história eu até posso dizer que o 7 de outubro foi muito semelhante a revolução do Irã como um marcador de página como um demarcador de antes e depois e aí voltou o que? voltou a questão palestina a questão da necessidade de se recuperar os terrenos as terras palestinas o direito palestino o direito a existência do nome palestina que estava durante duas semanas antes do ataque de 7 de outubro Netanyahu estava na ONU colocando o projeto do IMEC num mapa em que não existia palestina a palestina estava sendo jogada para debaixo do tapete 7 milhões de palestinos dentro da palestina ocupada e ela não existiria mais um mapa nem como nome nem como referência nem como história porque eles estão acabando com tudo nossa tradição nossa cultura tudo eles querem para eles tudo eles estão se mostrando realmente monstros monstros insanos e o Irã esteve presente porque ele apoiava parte dessa resistência palestina que estava preparando isso mesmo ele não sabendo o Irã não sabia o Raiz Goulart não sabia do ataque era um segredo e este segredo Marcos isso é fruto da sabedoria dos imãs dos ayatolás e que foi passado para o Hezbollah porque o Hassan ele trabalha com esse segredo para ele é essencial é um método isso não é uma ocultação existe um método e esse método está sendo ensinado à população do Líbano e foi ensinado também à população de Gaza isso é maravilhoso porque se a gente começar a aprender que nossa luta tem que ser silenciosa fazer propaganda do que é necessário e esconder o essencial entende? nós temos que nós vamos avançar muito nessa luta e nós vamos atingir nossos objetivos e nesse momento o nosso objetivo é a Palestina que volte toda a Palestina ocupada não podemos deixar de falar dos oito anos de luta do povo yemenita que orgulho poder falar de vocês hoje yemenitas aqui nessa live porque na verdade o que esse povo está fazendo quando eu vejo eles na televisão e todos os ataques que eles fazem pelo mar vermelho eu fico cheia de orgulho de ver que eles não tem condições mas eles usam as poucas condições que tem e que são mundas e são grandes para se opor a um inimigo e atacar as embarcações israelenses ou aquelas que compactam com Israel ou aquelas que estão levando ajuda para Israel maravilhoso quando a gente vê uma porção de países árabes infelizmente fazendo negócios com Israel países que se dizem como a Palestina mas que mentem e é isso então esse papel do Irã esse papel da revolução islâmica ele precisa ser do jeito que é não poderia ser diferente por quê? porque para que eu possa permanecer forte eu preciso estar ajudando os demais que estão do meu lado a serem fortes com as próprias armas deles eu não tenho que impor as minhas armas o meu método mas buscar a força que está interna em cada um desses povos que é uma força criativa capaz realmente de mudar o destino dessa nação é isso Oi? Oi estava fechado aqui o microfone essas questões que a senhora fala dessas jornadas heróicas e gloriosas da resistência os países a ação de 7 de outubro a luta da resistência libanesa do povo emita é um exemplo para outros povos que lutam contra a ocupação dominação exploração etc e por outro lado essa denúncia e esse lembrete que a senhora faz é de que essas dinastias do Golfo que da boca para fora dizem que apoiam a causa palestina mas que estão aí abrindo as suas fronteiras para que os carregamentos de suprimentos para Israel passem pelo seu território ou seja cada caminhão daquele que passa com carregamentos para Israel significa a morte de palestinos que apoio é esse que se dá a palestina quando se permite esse tipo de relação com o criminoso com a mão que mata palestinos pois é doutora Clodo ainda uma outra questão que eu gostaria de dialogar com a senhora é que domingo a revolução domingo dia 11 a revolução completou 45 anos e o que nós estamos vendo hoje passado esse tempo de república islâmica o Irã tem apresentado os feitos extraordinários e para nós aqui do ocidente para muita gente são feitos surpreendentes em todos os campos da ciência tecnologia defesa medicina educação cada dia o Irã vai se superando e surpreendendo o mundo o Irã se tornou protagonistas em campos importantes que antes eram apenas das superpotências como por exemplo a indústria aeroespacial feitos na área da medicina transplantes que alguns transplantes que apenas o Irã faz hoje em dia então a senhora já abordou diversos aspectos históricos e os feitos da revolução mas eu gostaria que se a senhora pudesse nos falar um pouco como a senhora vê esses acontecimentos recentes do ponto de vista daquilo que a gente poderia dizer que são as conquistas mais importantes da revolução islâmica nestes últimos 45 anos e nesse momento presente também nós estamos falando de um país de 88 milhões de habitantes e com uma extensão de 1 milhão 650 mil quilômetros quadrados como a economia o PIB do Irã é de 110 bilhões de dólares e a maior parte desse valor ela é arrecatada com a exploração do petróleo o país é o segundo maior produtor da região atrás da Arábia Saudita além disso o Irã é conhecido pela qualidade de seus tapetes e do seu cadviar a moeda iraniana é o real iraniano isso logicamente é bobagem o que eu estou falando mas vamos lá é bom as pessoas saberem o mais importante que a revolução fez na minha opinião foi investir em educação o investimento em educação e na distribuição da renda fez do Irã uma potência regional ela venceu o combate ao analfabetismo e ocupa uma posição de destaque no ranking mundial nas Olimpíadas científicas no mundo está entre os cinco primeiros lugares 60% das mulheres iranianas possuem curso superior completo e não é pouco isso sim no trabalho dentro das centrais de reatores nucleares a presença feminina gente é de 40% sendo que em outros outras centrais de reatores nucleares do mundo a presença feminina não chega a 22% então o Irã está à frente nisso e quem ficou estupefato com isso foi o Rafael Cross que é o chefe do AIEA que é um argentino que se surpreendeu quando ele entrou e viu essa presença feminina dentro do trabalho das centrais de reatores nucleares Irã possui 66 mil mulheres iranianas médicas ele se destaca no transplante cardíaco e renal está em primeiro lugar está em primeiro lugar em nanotecnologia o resultado da revolução islâmica pode ser medido pelo nível de suas estudantes e formandas nas universidades 100% da população tem acesso a energia elétrica 96% da população tem acesso a água potável quarto lugar no mundo em terapia conjugal indicadores de desenvolvimento humano subiu em 60 posições e ocupa hoje o primeiro lugar o Irã não é um país simples ele é um país complexo ele é um país com contradições com diversas religiões convivendo pacificamente com respeito né existe sem dúvida contradições e as pessoas podem não aceitar como em qualquer país do mundo o Irã precisa na minha opinião e eu vou falar isso mais para o fim de uma boa campanha para que as pessoas saibam quem é o Irã e como ele age mas eu não sei você sabe Marcos que me preocupa muito com relação a tudo isso dentro da aquela mesma linha de que a gente tem que fazer e fazer devagar sem instigar o outro a ficar com inveja nem instigar o outro a abrir o olho do outro como que a gente pode trabalhar de mansinho e ao mesmo tempo mudando a opinião das pessoas a nosso respeito sabe assim precisamos saber como trabalhar tecnicamente na moita devagar e continuar e prosseguir trabalhando bem porque também não é com alarido não é com espalhafato que a gente vai conseguir porque o Irã nos 45 anos trabalhou duro para conseguir o que conseguiu e conseguiu muito mais do que eu estou contando aqui para vocês muito mais né então vou me até só a isso para dizer que a população iraniana é uma população feliz quando teve uma reportagem que eu li sobre as mulheres mulheres no Irã e mulheres dentro do vagão do metrô lindas lindas dentro sabe assim com a charpe delas muito lindas e empoderadas todas e todas elas chefes de família e todas elas trabalhando e ajudando dentro para ganhar o pão junto com o marido e a própria família e ao mesmo tempo numa educação maravilhosa para os filhos então o que você vê no Irã é alguma coisa que você não vê no ocidente né o que você vê nos países árabes e no Irã que é fruto do islamismo mas também é fruto do cristão oriental né você não vê no ocidente eu sei o maior apreço à família o maior respeito com a família o maior respeito aos filhos isso é uma característica da mulher no Irã no Irã e no entorno dela as mulheres sabem como educar seus próprios filhos sabem como acompanhar os filhos e como e quando o filho se torna mártir para ela é uma glória por quê? porque ele cumpriu com o objetivo dele de defesa da pátria não é porque ela fez uma fábrica de mártires ninguém quer se martirizar todo mundo quer viver na paz mas quando o outro vem e invade o teu território você tem que se defender e defender o seu território e defender tua família e defender tua casa e defender teu estado e é esse tipo de pensamento que existe dentro do Irã e que é lindo e que passa o condutor disso é a mulher é isso exatamente são dados são índices são condições de desenvolvimento humano e tecnológico que as pessoas aqui no ocidente no Brasil especificamente não tem acesso porque quando se informa através da mídia convencional o que se sabe é notícias fabricadas né e contestações de pessoas que estão fora do Irã vivem fora do Irã e serve aos interesses desses países que deixaram de ser exploradores da nação persa né então a senhora falou de dados importantes do desenvolvimento no que diz respeito a participação das mulheres veja que coisa incrível 40% das mulheres 40% das pessoas dos cientistas e dos técnicos que trabalham nas usinas nucleares são mulheres isso né isso é um grande feito porque essa é um tipo de atividade científica que é de elevadíssimo índice e nível de conhecimento né de especialização e a mulher iraniana ocupa esse espaço assim com grande desenvoltura 40% não é pouca coisa né doutora Clodi tem uma outra questão que eu gostaria que a senhora opinasse né e eu acho que é uma questão que diz respeito essa permanentemente afirmação da soberania iraniana eu eu separei aqui uma uma questão que um outro dia perguntaram ao Eatollah Hamenei o líder supremo do Irã por qual motivo o país não fazia concessões para que fosse mais bem aceito e pudesse desenvolver seus projetos estratégicos ora Cavenei porque você não faz uma umas concessões aí e o o líder foi muito enfático dizendo que entre aspas este não é o caminho de uma nação livre e independente os direitos não podem ser alcançados através de suplicante se você suplicar recuar e mostrar flexibilidade os poderes arrogantes tornarão a sua ameaça mais séria né então eu gostaria de lhe perguntar pedir que a senhora avaliasse essa mensagem do irmão Hamenei no momento em que muitos povos estão numa luta muito forte pela sua soberania e autodeterminação e aí a senhora já falou de vários exemplos que eu repito aqui a Palestina a Síria e aqui na América Latina tem dois países que passam por uma situação de muita opressão e bloqueios assim como o Irã que é a Venezuela e Cuba né então eu queria ouvir a sua avaliação sobre essa mensagem do imã Hamenei que serve para outros povos que estão submetidos a pressão e bloqueios do imperialismo e dos neocolonialistas pelo mundo afora o imã Hamenei está dizendo assim sejam resistentes sejam firmes sejam éticos sejam pessoas de princípio sejam um grupo com o qual não se possa barganhar essas são qualidades que ele de alguma forma coloca no povo iraniano e na responsabilidade dele frente à população dele ele precisa ser resistente firme ético e de princípios ele não pode se permitir barganhar quando se trata de soberania autodeterminação responsabilidade é assim que entende o angolucionismo eles entendem que barganhando né fazendo pequenas trocas se eles veem que você titubeia um pouquinho eles entram você não pode titubear você tem que estar firme e forte para poder vencer essa luta e silente não espalha fatoso silente isso é muito necessário daí porque quando a revolução islâmica ela entra com a questão da reza a questão da reza ela é praticada no silêncio né quando você reza você centraliza dentro de você dentro do seu ser aquilo que você quer alcançar e você reza para alcançar aquilo aquele objetivo você se centra né você não espalha fato você se concentra recolhe suas forças transforma aquelas forças em ação pondera pesa e vai a luta e Deus que está dentro de nós que é assim que eu entendo esse Deus ele consegue fazer essa leitura então o Ayatollah Raminei simplesmente ele está apelando a cada Deus interno de cada iraniano ele está dizendo assim eu não posso barganhar quando o assunto não é eu o assunto é nós o assunto é a nossa soberania nossa autodeterminação o assunto não é o meu presente mas o assunto é o meu passado persa tradicional o meu futuro persa iraniano este passado presente e futuro não pertence a mim ele pertence a toda a população do Irã do mesmo jeito que o passado e futuro pertence ao Líbano pertence à Síria pertence à Palestina pertence ao Irã ao Iêmen então quando você ouve essa mensagem você vê a mensagem na verdade de um sábio que está fazendo com que cada um da população dele ouça escute e se centre na sua própria responsabilidade eu só vejo que ele é um homem sábio que sabe muito bem o que está fazendo só que olha Marcos o que a gente tem visto é que essa sabedoria vale porque o Irã estava já próspero quando entrou a a revolução islâmica eles tinham com que mexer eles tinham armas para lutar eles tinham um bom exército eles tinham uma renda do petróleo tinha uma população querendo aquela aquela revolução mas o inimigo está a postos está a postos e o inimigo tem think tanks ele tem serviço secreto ele tem iniciativas para o Irã número um iniciativas para o Irã número dois iniciativas para o Irã número três do mesmo jeito que ele levantou a iniciativa de que o Iraque tinha que invadir o Irã em janeiro de 1981 devolveram houve a troca de reféns o dinheiro já estava na mão do Irã mas o que aconteceu começou uma guerra que matou um milhão de pessoas uma guerra instigada pelos Estados Unidos para acabar com o dinheiro iraniano e para acabar com o progresso do Irã e do Iraque não é só do Irã do Irã e do Iraque então cabe a nós entendermos que nós precisamos parar sobre as próprias pernas e saber crescer para que a gente possa na verdade saber quais são os meandros pelos quais trafega esse inimigo ele está ao nosso redor a qualquer momento ele pode serviciar uma pessoa que está na sua casa introduzir um serviço secreto perto de você colocar alguém que trabalha com você mas não a teu favor enfim nós podemos ser muito permeáveis e isso é muito perigoso então cabe a nós uma responsabilidade muito grande de saber com quem estamos lidando como estamos lidando e o quanto nós podemos estar corrigindo a cada momento o nosso passo porque isso que diz o Ayatollah Caminei é vocês são responsáveis pelo seu destino e vocês são responsáveis pelo seu passado pelo seu futuro e pelo seu presente é exatamente isso que o Irã comemora agora os 45 anos deste presente que foi trabalhado a duras penas mas que hoje eles se alcançaram só que eles são cercados os inimigos há veja esse passo que o Irã deu agora com a Arábia Saudita de uma possibilidade de chegar próximo de chegar junto talvez até eu vejo que possivelmente uma ajuda para a Palestina pode vir dessa união dos dois países porque me chama atenção Marcos uma coisa que eu não consigo entender porque na medida que o Irã está nos BRICS e também a Arábia Saudita está nos BRICS o que estaria fazendo a Arábia Saudita também no IMEG não dá para entender ela vai ter que escolher um lado ou será que ela pode estar nos dois lugares quem chega primeiro é dela dá para entender só que eu também acho que nós devemos dar tempo ao tempo porque eu percebo que na Arábia Saudita nós estamos tendo uma mudança de governo positiva eles estão se voltando mais para eles mesmos eles foram tiveram um movimento muito diferente do iraniano porque eles fizeram a coisa do perdonário a coisa do gasto extensivo por quê? porque o dinheiro dele o dinheiro do petróleo está bloqueado tem um pesquisador brasileiro que eu sigo que é o Pedro Pinho Pedro Augusto Pinho ele foi ele era um administrador de empresas e trabalhou na Petrobras eu não sei qual é a referência dessa frase mas isso existe tenho certeza ele fala o seguinte que o petróleo que está aqui no nosso subsolo ele não pertence a nós ele pertence às grandes corporações e é por isso que nós brasileiros tivemos a derrota em 2013 em 2014 com a deposição da Dilma em 2016 nós ganhamos as eleições mas começou na verdade a nossa derrota ali por quê? porque a decisão da Dilma e do Lula é que o petróleo seria dado pelo menos 30% para a educação brasileira e isso era proibido isso não podia então a mesma coisa aconteceu com os países do Golfo eles também não podiam dar o dinheiro que eles queriam para o Palestino não eles podem dar o troco um troquinho tipo assim olha você vai comprar um picolé entende? então ele vai comprar um picolé o que é o picolé dele? uma mansão que ninguém vai visitar ninguém vai ver de 31 quartos bem eu estou aqui fantasiando na encosta da Escócia alguém lá da Escócia quer vender uma mansão quer um dinheirinho e aí os idiotas podem comprar desculpa eu não estou chamando vocês de idiotas mas é o raciocínio que possivelmente passe pela cabeça deles então aquele dinheiro não era dado para palestinos não era dado para sírios e limoneses não era dado para a população da própria Arábia Saudita porque não podia aquele dinheiro estava destinado a alimentar realmente o capital a banca e é só isso tem um filme que eu cito sempre e que vou citar mais uma vez que é Siriana que é bem interessante esse filme mostra dois irmãos que eles seriam os herdeiros possíveis herdeiros do trono da Arábia Saudita e que um queria fazer o bem queria fazer desenvolvimento ele queria investir em pesquisa ele queria investir em estudo educação em desenvolvimento para toda a população do povo dele e no entorno e o outro era um cara que tinha ciúmes inveja etc e aí vem a a cia de um lado os caras do outro enfim termina o filme com uma explosão morrendo lógico aquele que queria fazer o bem para o país e os dois atores que estavam na verdade instigando isso dentro da cabeça deles os dois protagonistas americanos um dizendo sim envolvam em desenvolvimento o outro dizia não você está louco porque teu irmão está querendo pegar teu lugar enfim é a forma que eles sempre fizeram para manipular essas monarquias elas não tinham maturidade para lidar com tanto capital não tinha então hoje eu acredito passados setenta e poucos anos ou mais eu não sei quem sabe eu acredito na possibilidade de que eles tenham realmente se desenvolver existe um projeto aí do do Bin Salman no 20 e 30 né e está fazendo não sei o que está fazendo não sei o que lá e quer abrir a Arábia Saudita para o turismo enfim o mais importante é que ele cuide realmente da população dele do mesmo jeito que o Irã cuide da população dela desenvolvimento científico cultural o cultural no Irã é tradicional os melhores filmes que nós podemos assistir hoje ontem amanhã são iranianos os melhores tapetes que podemos colocar nas nossas casas são iranianos e aí a fala do tapete me traz para uma outra coisa depois eu encerro a questão da Arábia Saudita vejo para você fazer um tapete iraniano ele é feito silente ele é digamos assim aquela terapia que você faz na sua casa todas as noites e que a família faz junto não é um sozinho múltiplas cores a tintura das cores estudo é esse esta é a forma que eu caminei quis dizer para vocês eu não posso barganhar eu tenho tolerância eu tenho tempo o tempo que o tapete persa me dá o tempo que o tapete persa dura não o tempo do imediato não o tempo do imediato é McDonald's o tempo do imediato é o BBB o tempo do imediato é você ir ao shopping gastar em empresas que são do ocupante mas o tempo e a tolerância que você pode ter o tempo do tapete persa e da durabilidade do tapete persa é isso que nós precisamos para construir nossos estados e nossas nações e eu quero crer que hoje que o Ben Salman é novo voltando para Arábia Saudita eu quero crer que ele possa ter esse tempo quem sabe de mudar um pouco não só a relação dele com a população dele mas a população dele com o entorno isso é uma questão estratégica isso é uma questão política isso é uma questão de autoimagem mas isso é de crescimento e desenvolvimento para ele ser respeitado no plano global para ele poder ser respeitado como ele quer ele deseja isso ele precisa na verdade investir no si próprio na Arábia Saudita eu espero realmente que essa parceria possa prosseguir e fazer com que todos os países do entorno se beneficiem é isso maravilha maravilha pessoal essa live maravilhosa de muita de muita história muito ensinamento muita resistência e até poesia doutora Claude adorei essa essa metáfora que a senhora usou da paciência e da coletividade na formação de um tapete relacionado com essa essa coisa da resistência da luta de resistência da paciência dos povos o preço elevado que se paga pela libertação uma coisa assim que encanta e é claro que é a quem disse que a revolução é uma festa de pão e rosas né então não se luta apenas para expulsar o inimigo mas para a abertura de um novo tempo na vida na história das pessoas de cada um e da nação como um todo né doutora Claude eu quero agradecer em nome da do Instituto de Amizade Brasil-Irã da Ressala essa participação da senhora nesses diálogos sobre os 45 anos da revolução popular antiperalista do Irã né e dizer que nós temos a pretensão de fazer outros outras rodadas digamos assim de diálogo aprofundando esses diversos temas e gostaria muito de contar com a sua participação né que são lives como estas que a senhora nos deu a satisfação de participar e aos nossos ouvintes de acompanharem repleta de informações importantes sobre a construção da República Islâmica do Irã o que representa hoje para o povo iraniano e para o mundo e o exemplo que essa luta abnegada pela liberdade pela soberania e pela melhoria das condições de vida da população peça em todos os níveis né inspira povos da América Latina da África do Sudeste Asiático enfim então eu deixo a senhora à vontade para se despedir da nossa audiência e desejo a senhora um ótimo final de semana Marcos eu quero aproveitar só a oportunidade para dizer o seguinte que nós precisamos começar a ter as nossas iniciativas como tem o inimigo nós precisamos ter um caderninho sabe assim se não der certo desse jeito vai ser de outro jeito um centro de pesquisa um centro de documentação que a gente não dependa do Google porque daqui a pouco se a gente jogar Irã é capaz de dizer assim ah não existe ou então sabe assim o Google não querer reconhecer hoje a gente coloca a Palestina quase que não aparece então eu acho que nós precisamos de um centro que seja nosso eu não sei como eu não entendo disso mas o Irã está à frente ele sabe e deve saber como fazer isso né eu acho que não estou falando grego eu estou falando uma coisa necessária todos nós para nós termos os nossos arquivos para nós termos a manutenção da nossa história porque se a gente deixar isso na mão do ocidente nós não vamos ter história nós não vamos ter passado porque do mesmo jeito que Israel faz com a história palestina ela é capaz de acabar com a nossa história então fica só esse meu apelo para que a gente pense nessa possibilidade isso não é uma coisa pequena isso é uma coisa grande isso é uma coisa de governo fica nas mãos deles que eles devem saber se é que eles já não estão trabalhando nisso né e se tiverem eu gostaria de saber que estão só para ficar sossegada muito obrigada audiência muito obrigada ao convite e mais uma vez parabéns à república iraniana pelos 45 anos da revolução obrigado obrigado doutora Clodo obrigado aos nossos internautas e amanhã voltaremos com mais um programa dessa série de diálogos sobre os 45 anos da revolução islâmica do Irã boa noite e até amanhã valeu e amanhã e amanhã